Juízes, capítulo 1 Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bíblia FIAR, como é que vocês estão? Hoje nós iremos escutar mais um livro da nossa Bíblia Sagrada, então vamos lá? Depois da morte de Josué, o povo de Israel perguntou ao Eterno Quem vai tomar a iniciativa de atacar os cananeus? E o Eterno respondeu Judá irá Eu entreguei a terra nas mãos deles Os homens de Judá disseram aos homens de Simeão, seu irmão Venham conosco ao nosso território para nos ajudar a atacar os cananeus Depois iremos para o território de vocês Então Simeão foi com eles Judá atacou O Eterno entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles Judá os derrotou em Bezeque, dez unidades militares Depois alcançaram Adon e Bezeque e lutaram contra ele Massacraram os cananeus e os ferezeus Adon e Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o capturaram Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés dele Adon e Bezeque disse Setenta reis sem os polegares das mãos e dos pés Rastejavam comendo migalhas debaixo da minha mesa Agora Deus fez comigo o que eu fiz com eles Eles o levaram para Jerusalém e ele morreu ali O povo de Israel atacou e capturou Jerusalém Subjugaram a cidade pela espada e a incendiaram Depois disso foram atacar os cananeus que viviam nas montanhas No Neguebe e nas planícies Em seguida avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron Hebron era chamada Kiriat Arba E derrotaram Cezai, Aiman e Talmai Dali foram atacar a população de Debir Debir era chamada Kiriat Sefer Calebe tinha prometido Darei minha filha Aksa em casamento A quem atacar e conquistar Kiriat Sefer Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou Então Calebe deu-lhe em casamento sua filha Aksa Quando ela chegou, fez que lhe pedisse um campo a seu pai Quando ela desceu do jumento, Calebe perguntou O que você deseja? Ela respondeu Dê-me um presente de casamento Você já me deu terras desertas? Dê-me agora fontes de água Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores Os descendentes de Robabe, o Queneu, sogro de Moisés Saíram com os moradores de Judá da cidade das Palmeiras Para o deserto de Judá, na descida de Arade Eles passaram a viver ali com os Amalequitas O povo de Judá saiu com seus parentes Simeonitas Eles atacaram os cananeus que viviam em Zefate Eles executaram a santa condenação E mudaram o nome de Zefate para a cidade maldita Judá não conseguiu conquistar Gaza, Ascalon e Ekron com os seus territórios Mas o Eterno estava com Judá Pois eles conquistaram a região montanhosa Mas não conseguiram expulsar os povos das planícies Porque eles tinham carros de ferro Eles deram Hebron a Caleb, como Moisés havia instruído Caleb expulsou os três filhos de Enarque O povo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuzeus Que viviam em Jerusalém Os benjamitas e os jebuzeus Vivem até hoje lado a lado em Jerusalém A tribo de José atacou Betel E o Eterno estava com eles José enviou espiões para examinar o lugar Betel era chamada Luz Os espiões viram um homem saindo da cidade e disseram Mostre-nos como entrar na cidade E cuidaremos bem de você O homem mostrou como entrar Eles mataram todos os moradores da cidade Exceto o homem e sua família Ele se mudou para o território dos Ititas Construiu uma cidade e deu a ela o nome de Luz Esse é seu nome até hoje Manassés não conseguiu expulsar o povo de Betseã, Taanaki, Dor, Ibleã e Imejido E do território ao redor Os cananeus fincaram o pé e não cederam Quando Israel se fortaleceu Eles submeteram os cananeus a trabalhos forçados Mas nunca se livraram deles Efraim não conseguiu expulsar os cananeus que viviam em Jezer Os cananeus resistiram e permaneceram na terra com eles Nem Zebulon conseguiu expulsar os cananeus de Kitron e Naalol Eles continuaram vivendo ali Mas foram submetidos a trabalhos forçados Azer não conseguiu expulsar o povo de Aco, Sidon, Alabe, Aqzib, Helba, Afeque e Reob Já que não conseguiu expulsar os cananeus Azer teve de conviver com eles Naftali também não conseguiu expulsar o povo de Betsemes e Betianate Por isso a tribo de Naftali ocupou a terra Mas teve de conviver com os antigos moradores Embora os tenha submetido a trabalhos forçados Os Amorreus forçaram o povo de Dan a ocupar as montanhas E não deixaram que eles descessem para as planícies Os Amorreus resistiram e ficaram no Monte Eres Em Ajalon e em Saalbin Mas quando os descendentes de José ocuparam as regiões superiores Eles também foram submetidos a trabalhos forçados A fronteira dos Amorreus se estendia desde a subida de Acrabim até Selá Mais adiante Juízes Capítulo 2 O anjo do Eterno subiu de Gilgal para Boquim e disse Eu tirei vocês do Egito Eu conduzi vocês para a terra que prometi aos seus antepassados Eu prometi que nunca quebraria minha aliança com vocês Nunca Alertei que jamais fizessem aliança com o povo que vive nesta terra Que destruíssem seus altares Mas vocês não me obedeceram O que é que vocês estão fazendo? Então agora aviso que não vou mais expulsar essa gente da presença de vocês Eles serão um tropeço E seus deuses Uma armadilha para vocês Quando o anjo do Eterno falou todas essas palavras a todo o povo de Israel Eles choraram E como choraram? Tanto que deram ao lugar o nome de Boquim Chorões Então ofereceram sacrifícios ao Eterno ali Depois de Josué despedir o povo de Israel Cada um foi para o território de sua herança E tomou posse da terra O povo serviu ao Eterno durante toda a vida de Josué e dos líderes que o sucederam Mas que também tinham presenciado todas as grandes coisas que o Eterno fez por Israel Josué, filho de Num, servo do Eterno, morreu Ele tinha 110 anos de idade Tempos depois, toda aquela geração morreu e foi sepultada E surgiu outra geração que não conhecia o Eterno Nem as grandes coisas que ele tinha feito por Israel Então o povo de Israel agiu mal diante do Eterno Eles começaram a servir aos deuses de Baal Abandonaram o Eterno, o deus de seus pais que os tirou do Egito E seguiram os deuses dos povos ao redor Começaram até a adorá-los Provocaram a ira do Eterno Adorando o deus Baal e a deusa Astarote O Eterno ficou furioso com Israel E os entregou aos saqueadores que os assaltaram Ele os entregou aos inimigos ao redor Israel não pôde fazer nada contra os inimigos Sempre que saíam para uma batalha O Eterno os acompanhava Mas para lutar contra eles Como ele mesmo tinha advertido E conforme tinha jurado Eles ficaram muito aflitos Então o Eterno passou a designar juízes Que os livraram dos saqueadores Mas eles não deram ouvidos aos juízes Continuaram a se prostituir com outros deuses Eles os adoraram Não demoraram a deixar o caminho dos seus antepassados O caminho da obediência aos mandamentos do Eterno Eles se negaram a seguir esse caminho Quando o Eterno levantava um juiz para defendê-los Ele apoiava o juiz e livrava o povo da opressão dos inimigos Durante toda a vida daquele juiz Pois o Eterno sentia compaixão Sempre que pediam socorro Por causa daqueles que os afligiam e os atacavam Mas quando morria o juiz O povo retornava a velha maneira de viver E eles se tornavam piores que seus antepassados Seguiam outros deuses Servindo-os e adorando-os Eram teimosos como mulas Não deixavam as suas práticas perversas Por isso a ira do Eterno se acendeu contra Israel Ele disse Já que este povo desprezou a aliança que fiz com seus antepassados Não dando ouvidos a mim Não expulsarei mais nenhum cidadão das nações Que Josué deixou quando morreu Elas servirão de teste Para ver se o povo de Israel Permanece nos caminhos do Eterno Como seus antepassados fizeram Foi por isso que o Eterno deixou aquelas nações ali Ele não as expulsou Nem permitiu que Josué as eliminasse Estas são as nações que o Eterno deixou para testar os israelitas Que não tinham experiência nas guerras de Canaã Ele permitiu que ficassem na terra A fim de treinar os descendentes de Israel Os que não tinham experiência de guerra na arte de lutar Ele deixou os cinco opressores filisteus Todos os cananeus Os sidônios e os eveus Que viviam no monte Líbano Desde o monte Baal Hermon Até Lebo Ramate Eles foram deixados para testar a obediência de Israel Aos mandamentos que o Eterno transmitiu aos seus antepassados Por meio de Moisés Mas o povo de Israel se sentiu à vontade Com os cananeus Os hititas Os amorreus Os ferezeus Os eveus E os jebuzeus Eles tomaram as filhas deles em casamento E deram suas filhas aos filhos desses povos Também adoraram os seus deuses O povo de Israel ageu mal perante o Eterno Esqueceram-se do seu Deus E adoraram os deuses de Baal e as deusas de Astarote A ira do Eterno se acendeu contra Israel Ele os entregou a Cushan Rizataim Rei de Aram na Araim O povo de Israel serviu Cushan Rizataim por oito anos Mas Israel clamou ao Eterno E o Eterno designou um libertador para salvá-los Otoniel, sobrinho de Caleb, filho de Kenaz Irmão mais novo de Caleb O Espírito do Eterno veio sobre ele Israel se reuniu sob sua liderança Otoniel foi à guerra E o Eterno entregou Cushan Rizataim, rei de Aram na Araim Ele derrotou esse rei A terra teve paz por quarenta anos Então morreu Otoniel, filho de Kenaz Logo depois, o povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno O Eterno instigou Eglom, rei de Moabe A dominar os israelitas Porque agiram mal diante do Eterno Eglom convocou os amonitas e os amalequitas E eles atacaram Israel Conquistando a cidade das Palmeiras O povo de Israel ficou quatorze anos sob o domínio de Eglom O povo de Israel clamou ao Eterno E ele designou um libertador para eles Eude, filho de Gera, Benjamita Ele era canhoto O povo de Israel enviou tributo por meio dele ao rei Eglom de Moabe Eude fez para si uma espada curta de dois gumes E a prendeu a coxa direita por baixo da roupa Ele entregou o tributo a Eglom, rei de Moabe Eglom era muito gordo Depois de entregar o tributo, ele saiu com os carregadores do tributo Mas quando chegou até as imagens de pedra perto de Gilgal Ele deu meia volta, retornou e disse Tenho um assunto particular com você, ó rei O rei ordenou aos que estavam na sala Retirem-se E todos saíram Eude aproximou-se dele O rei estava sozinho em sua sala de verão no pavimento superior E disse Tenho uma mensagem da parte de Deus para você Eglom levantou-se do trono Com a mão esquerda, Eude pegou a espada presa à coxa direita E esfaqueou o rei na barriga A lâmina penetrou nele e também o cabo A gordura se fechou sobre a arma Por isso, não foi possível retirá-la Eude escapou pelo terraço E depois de trancar a porta da sala, desapareceu Quando os servos do rei chegaram Ficaram surpresos ao ver a porta da sala trancada Disseram Provavelmente ele está no banheiro fazendo suas necessidades Eles aguardaram Mas depois de um tempo ficaram preocupados Porque ele não abria a porta Finalmente encontraram uma chave e entraram na sala Encontraram seu senhor deitado no chão, morto Enquanto confabulavam ao redor do morto Tentando decidir o que fazer Eude já estava longe Já tinha passado pelas imagens de pedra E fugido para Seirá Quando chegou ali, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim O povo de Israel desceu dos montes E se uniu ao novo líder Ele disse Sigam-me Pois o Eterno entregou o inimigo Moab a vocês Eles desceram com ele E ocuparam a travessia do Jordão que ficava perto de Moab Assim ninguém podia atravessar o rio Na ocasião eles mataram cerca de 10 mil moabitas Todos bem alimentados e fortes Ninguém escapou Naquele dia Moab foi subjugado por Israel A terra teve paz por 80 anos Sangar, filho de Anate, sucedeu Eude como juiz Com uma aguilhada de bois Ele matou sozinho 600 filisteus Ele também libertou Israel O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno Depois da morte de Eude Depois da morte de Eude, o Eterno os entregou a Jabim, rei de Canaã Que reinava em Hazor Císera, que vivia em Harozete, Hagoim Era comandante do exército O povo de Israel clamou ao Eterno Pois durante 20 anos Jabim oprimiu cruelmente os israelitas Ele possuía 900 carros de ferro Débora, esposa de Lapidote, era profetisa Na época ela governava Israel E dava expediente debaixo da palmeira de Débora Que ficava entre Ramá e Betel Nas montanhas de Efraim O povo de Israel a procurava para resolver suas disputas Débora mandou dizer a Baraque, filho de Abinoão De Quedes, em Naftali Está claro para mim que o Eterno, o Deus de Israel Ordena isto a você Suba ao Monte Tabor e prepare-se para a guerra Leve 10 mil soldados de Naftali e Zebulon Eu me encarregarei de mandar Císera O comandante do exército de Jabim Ao rio Kizom com seus carros e tropas Garanto que você vencerá a batalha Baraque respondeu Se você me acompanhar eu vou Mas se não me acompanhar não vou Ela disse Claro que vou acompanhá-lo Mas entenda que com essa atitude A honra não será sua O Eterno usará uma mulher para liquidar Císera Débora se preparou e partiu com Baraque para Quedes Baraque convocou Zebulon em Naftali Para irem a Quedes Dez mil homens os acompanharam Débora já estava com ele Nessa época Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus Descendentes de Robabe, sogro de Moisés Ele vivia perto do carvalho de Zanin Nas proximidades de Quedes Foi quando informaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão Tinha subido ao Monte Tabor Císera imediatamente levou todos os seus carros para o rio Kizom 900 carros de ferro E todos os soldados que estavam com ele em Harosete, Ragoim Débora disse a Baraque Ataque, hoje o Eterno deu a você a vitória sobre Císera O Eterno irá à sua frente Baraque desceu do monte, seguido por seus dez mil soldados O Eterno derrotou Císera Todos aqueles carros Todas aquelas tropas Diante de Baraque Císera pulou do seu carro e correu Baraque perseguiu os carros e as tropas até Harosete, Ragoim O exército de Císera foi massacrado Não sobrou um soldado sequer Enquanto isso, Císera, em sua fuga Chegou à porta da tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu Jabim, rei de Hazor, e Éber, o queneu, eram amigos Jael saiu para encontrar-se com Císera e disse Entre, senhor, fique comigo, não tenha medo Então ele entrou na tenda e ela o cobriu com uma coberta Ele disse Por favor, dê-me um pouco de água, estou com sede Ela abriu uma vasilha de leite, deu de beber a ele E depois o cobriu outra vez Císera disse à mulher Fique na entrada da tenda Se alguém passar por aqui e perguntar se há alguém aqui dentro, responda Não, ninguém Ele caiu num sono pesado, por causa da exaustão Então Jael pegou uma estaca da tenda e um martelo Aproximou-se de mansinho E cravou a estaca na têmpora dele Atravessando-a até fincar a estaca no chão Ele se contorceu E morreu Baraque, que perseguia Císera, chegou logo depois Jael foi a seu encontro e disse Venha, vou mostrar onde está aquele que você procura Ele a acompanhou e encontrou Císera deitado, morto, com uma estaca fincada na têmpora Naquele dia, Deus tirou o poder de Jabim, rei de Canaã, sobre o povo de Israel Que continuou a apertar o cerco em torno de Jabim, até que não sobrou nada dele Juízes Capítulo 5 Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico Quando os guerreiros soltaram o cabelo em Israel E o deixaram esforçar ao vento forte O povo, numa exclamação voluntária, bendisse o Eterno Ouçam, ó reis Escutem, ó príncipes Ao Eterno Sim, ao Eterno cantarei Vou compor um hino ao Eterno, ao Deus de Israel Ó Eterno Quando saíste de Seir, atravessando os campos de Edom A terra tremeu Até os céus derramaram chuva E as nuvens transformaram-se em rios Os montes saltaram diante do Eterno O Deus do Sinai Perante o Eterno O Deus de Israel Na época de Sangar, filho de Anate E na época de Jael As estradas públicas foram abandonadas Os viajantes pegavam estradas vicinais Os guerreiros ficaram gordos e relaxados Não tinham mais ânimo para lutar Até que surgiu você, Débora Você, mãe em Israel, apareceu Deus escolheu novos líderes que lutaram diante das portas Não foram vistos escudos Nem lanças entre os 40 mil soldados de Israel Entregue seu coração, ó Israel Seja voluntário e dedicado E todo o povo bendiga o Eterno Vocês que cavalgam jumentos de raça Confortavelmente montados em suas celas Vocês que caminham pelas ruas Ponderem Prestem atenção Reúnam-se à volta do poço da cidade E ouçam-nos cantar Celebrando as vitórias do Eterno As vitórias conquistadas em Israel Então o povo do Eterno desceu até as portas da cidade Desperta Desperta, Débora Desperta Cante uma canção Levante-se, Baraque Leve com você os seus prisioneiros, filho de Abinoão Então os restantes desceram para saudar os heróis O povo do Eterno se uniu aos poderosos Os capitãs de Efraim desceram para o vale Seguindo você, Benjamim, com as suas tropas Os comandantes marcharam de Maquir De Zebulon vieram líderes do alto escalão Os chefes de Issacar se uniram a Débora Issacar permaneceu firme com o Baraque Cobrindo a retaguarda nos campos de batalha Mas entre as divisões de Rubem Havia muita crítica Por que tanta discussão em torno das fogueiras dos pastores? As divisões de Rubem Dispersas e distraídas Não conseguiam se decidir Gileade não se arriscou a atravessar o Jordão Idã Por que partiu com seus navios? Hazer manteve distância Preferindo a segurança dos seus portos Mas Zebulon arriscou a sua vida Desafiou a morte Assim como Naftali nos altos campos de batalha Os reis vieram e atacaram E os reis de Canaã lutaram Lutaram em Ta-anak junto às águas de Megido Mas não levaram prata nem tomaram os despojos As estrelas do céu se uniram na batalha De suas órbitas lutaram contra Císera O rio Kizom os arrastou As torrentes os atacaram A correnteza do Kizom Oh, você pisará o pescoço dos poderosos Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão Garanhões galopando em fuga Amaldiçoem Merós Diz o anjo do Eterno Amaldiçoem duplamente seu povo Porque não compareceram quando o Eterno precisou deles Não se uniram ao Eterno com seus valentes guerreiros Mais bendita entre todas as mulheres é Jael Mulher de Éber, o Queneu A mais bendita entre as mulheres que cuidam do lar Ele pediu água Ela trouxe leite Numa linda tigela ofereceu coalhada Ela segurou uma estaca da tenda com a mão esquerda E com a mão direita pegou um martelo Ela cravou Císera Esmagou sua cabeça Traspassou suas têmporas Ele se curvou aos pés dela Caiu E ficou estendido Ele se curvou aos pés dela Ele caiu Corvado Prostrado Morto A mãe de Císera Aguardava a janela Esperava incomodada e ansiosa Dizia O que teria detido seu carro Por que não se ouve o ruído dos carros A mais sábia de suas damas Respondia calmamente Tentando animá-la Não seria porque estão ocupados Buscando e repartindo os despojos Uma moça Talvez duas para cada soldado Para Císera Uma túnica de seda lustrosa Uma roupa luxuosa Um ou dois cachecóis coloridos Para ornar o pescoço do espoliador Assim Que pereçam todos os inimigos do Eterno E os seus amados Brilhem como o sol A terra teve paz durante quarenta anos Juízes Capítulo 6 Outra vez o povo de Israel agiu mal perante o Eterno O Eterno os deixou sob o domínio dos Midianitas durante sete anos Os Midianitas oprimiram Israel Por causa deles Os israelitas eram obrigados a se esconder nas cavernas Ou a construir lugares seguros Quando Israel plantava sua lavoura Os Midianitas e os Amalequitas Os que viviam no leste Invadiam os campos e acampavam neles Destruindo as plantações até Gaza Não deixavam nada para o sustento dos israelitas Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos Com os seus rebanhos e tendas Chegavam e tomavam conta da terra Como numa invasão de gafanhotos Eles possuíam uma quantidade incrível de camelos Que pisoteavam o solo e destruíam tudo O povo de Israel, reduzido à pobreza pelos Midianitas Clamou pela ajuda do Eterno Depois que certa vez o povo de Israel Clamou ao Eterno por causa dos Midianitas O Eterno lhes enviou um profeta com esta mensagem O Eterno Deus de Israel declarou Eu libertei vocês do Egito Eu libertei vocês da escravidão Resgatei vocês da crueldade do Egito E depois de todos os opressores Eu os eliminei da sua presença E entreguei a vocês a terra deles Ele disse a vocês Eu sou o Eterno, seu Deus Não tenham medo nem por um instante Dos deuses dos amorreus Que existem na terra em que vocês estão vivendo Mas vocês não deram ouvidos a mim Um dia, o Anjo do Eterno Sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra Pertencente a Joás, o Ebis Rita Gideão, seu filho, malhava o trigo Num tanque de esmagar uvas Escondido dos Midianitas O Anjo do Eterno apareceu a ele e disse O Eterno está com você, poderoso guerreiro Gideão respondeu Comigo, Senhor Se o Eterno está conosco Por que estamos nesta situação? Onde estão todas as maravilhas Que nossos pais e avós nos contavam Afirmando O Eterno nos libertou do Egito Na verdade O Eterno não quer saber de nós Ele nos entregou Nas mãos dos Midianitas Mas o Eterno insistiu Use a força que você tem Liberte Israel Da opressão dos Midianitas Sou eu quem está enviando você Gideão respondeu Eu, Senhor Como é que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim Meu clã é o menos importante de Manassés E na minha família eu sou o menor O Eterno disse Eu estarei com você Confie em mim Você derrotará os Midianitas Como se fossem um só homem Gideão respondeu Se você está dizendo a verdade Faça-me um favor Dê-me um sinal Para que eu possa acreditar No que você está dizendo Não saia daqui Até eu voltar com um presente para você Ele disse Pode ir Eu espero Gideão Gideão foi preparar um cabrito O caldo em cima Gideão fez conforme a instrução do anjo O anjo do Eterno estendeu a ponta do cajado O que carregava E tocou a carne e o pão Na mesma hora Saíram chamas da pedra E elas queimaram a carne e o pão Enquanto o anjo do Eterno sumia de vista Gideão finalmente entendeu Que aquele era o anjo do Eterno Gideão disse Ah, Senhor Eterno Eu vi teu anjo face a face Mas o Eterno o tranquilizou Não se preocupe Não se apavore Você não morrerá Gideão construiu ali um altar ao Eterno E deu a ele o nome de A Paz do Eterno Ainda chamado assim em Ofra dos Abisritas Naquela mesma noite O Eterno disse a Gideão Tome o melhor novilho de sete anos de seu pai Destrua o altar de Baal que é de seu pai E derrube o poste sagrado de Azerá Que está do lado do altar Depois construa um altar dedicado ao Eterno Seu Deus no topo do monte Tome o novilho escolhido E ofereça como oferta queimada Utilizando a madeira do poste sagrado de Azerá Que você derrubou Gideão escolheu dez homens entre seus empregados E fez exatamente o que o Eterno tinha ordenado Mas por causa dos seus familiares e vizinhos Teve medo de oferecer o sacrifício em público Então fez isso à noite De manhã cedo o povo da cidade ficou chocado ao ver o altar de Baal destruído O poste de Azerá derrubado E o novilho queimando sobre o altar recém construído Eles perguntavam Quem fez isso? E continuaram perguntando Até que veio a resposta Foi Gideão, filho de Joás Os homens da cidade exigiram de Joás Traga seu filho para fora Ele deve ser morto Porque destruiu o altar de Baal e derrubou o poste de Azerá Mas Joás enfrentou a multidão que o pressionava, dizendo Vocês vão lutar a favor de Baal? Vocês querem salvá-lo? Quem quiser defender Baal estará morto amanhã Se Baal é mesmo Deus Deixem que ele mesmo lute e defenda seu altar Naquele dia o povo apelidou Gideão de Jerubal Porque depois de ter destruído o altar de Baal Ele disse Deixem que Baal se defenda Depois disso, todos os Midianitas e Amalequitas Os povos do leste se uniram Atravessaram o rio E acamparam no vale de Jezreel O Espírito do Eterno se apoderou de Gideão Ele tocou a trombeta E os Abiasritas se prontificaram a combater do lado dele Ele enviou mensageiros por todo o território de Manassés Convocando os homens para a guerra Enviou mensageiros também a Azer, Zebulon e Naftali E todos atenderam a convocação Gideão disse a Deus Se for isso mesmo Se quiseres libertar Israel como disseste Vou deixar um pedaço de lã no lugar em que malhamos trigo Se de manhã o orvalho estiver apenas na lã E o chão ao redor estiver seco Vou entender que desejas me usar para libertar Israel como prometeste E foi o que aconteceu Quando ele se levantou logo cedo Espremeu a lã E havia orvalho suficiente para encher uma tigela Gideão disse a Deus Não te irrites comigo Mas tenho outro pedido Vou fazer mais um teste com a lã Só que desta vez a lã deve ficar seca E o chão encharcado de orvalho Deus fez acontecer isso naquela mesma noite Apenas a lã ficou seca Enquanto o chão ao redor estava molhado de orvalho Jerubal, Gideão, levantou-se bem cedo no dia seguinte E também suas tropas Eles armaram um acampamento perto da fonte de Harod Os Midianitas acamparam no vale ao norte Próximo do monte Moré O Eterno disse a Gideão Esse exército está muito grande Não posso entregar os Midianitas em suas mãos desse jeito Seus homens vão ficar orgulhosos e dizer Fizemos tudo sozinhos E se esquecerão de mim Faça o seguinte anúncio Quem estiver com medo Ou estiver inseguro Pode ir embora para o monte Gileade E voltar para casa Vinte e dois mil homens partiram Restaram dez mil O Eterno disse a Gideão Ainda tem muita gente Desça com eles até a beira da água Para que eu faça a última seleção Quando eu disser Este vai com você Ele irá Quando disser Este não vai Ele não irá Assim Gideão levou todo o exército Para a beira do riacho O Eterno disse a Gideão Separe aqueles que beberem água Os Midianitas serão entregues nas mãos deles O restante poderá voltar para casa Depois de reunir as provisões necessárias para o grupo e as trombetas Gideão mandou o restante dos israelitas para casa E assumiu o comando dos trezentos O acampamento dos Midianitas ficava abaixo deles no vale Naquela noite O Eterno disse a Gideão Levante-se e desça até o acampamento Eu os entreguei nas suas mãos Se estiver receoso de descer Leve pura seu guarda-costas com você Depois que você ouvir os comentários no acampamento deles Terá toda a coragem e confiança de que precisa Ele e seu guarda-costas desceram até onde estavam as sentinelas Os Midianitas, os Amalequitas e vários povos do leste Estavam espalhados no vale com um enxame de gafanhotos Os camelos eram tantos Que pareciam os infinitos grãos de areia da praia Gideão chegou no exato momento Em que um homem contava um sonho a seu amigo Ele disse Tive este sonho Um pão de cevada vinha rolando na direção do nosso acampamento Chocou-se contra a tenda tão violentamente que ela caiu A tenda desmontou inteira Seu amigo respondeu Deve ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita Deus entregou os Midianitas e todo o acampamento nas mãos dele Quando Gideão ouviu o relato do sonho e a interpretação Ajoelhou-se perante Deus e orou Em seguida, voltou para o acampamento israelita e disse Vamos! Levantem-se! O Eterno nos entregou o exército Midianita! Ele dividiu os trezentos homens em três companhias Entregou a cada homem uma trombeta e um jarro vazio com uma tocha dentro Dando a seguinte instrução Observem e façam o que eu fizer Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer Quando eu e os meus companheiros tocarmos a trombeta Vocês também, em volta do acampamento, tocarão as trombetas e gritarão Pelo Eterno e por Gideão! Gideão e os cem homens que estavam com ele Aproximaram-se do acampamento no início da vigília da meia-noite Logo após a troca da guarda Eles tocaram as trombetas ao mesmo tempo em que quebravam os jarros As três companhias tocaram as trombetas e quebraram os jarros Os homens seguravam as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita Eles tocavam e gritavam A espada pelo Eterno e por Gideão! Eles estavam posicionados ao redor do acampamento Cada um em seu posto Todo o acampamento midianita despertou assustado Quando os trezentos homens tocaram a trombeta O Eterno fez que os midianitas atacassem uns aos outros E depois fugissem para Bet-Sitta, na direção de Zererá e da fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate Os israelitas de Naftali e de Azer e todos os homens de Manassés Vieram ajudar e puseram os midianitas para correr Gideão enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim Convocando todos Venham lutar contra os midianitas! Bloqueiem a passagem do Jordão até Bet-Bara! Todos os homens de Efraim se reuniram e bloquearam a passagem do Jordão até Bet-Bara Eles também capturaram dois comandantes midianitas Horebe, rapina, e Zehebe, lobo Eles mataram Horebe na rocha de Horebe e mataram Zehebe no lagar de Zehebe Depois de perseguir os midianitas Trouxeram a cabeça de Horebe e de Zehebe a Gideão do outro lado do rio Os Efraimitas perguntaram a Gideão Por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Eles estavam indignados e o criticavam Mas Gideão respondeu O que foi que eu fiz comparado a vocês? Acaso as sobras das uvas de Efraim não são melhores que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou a vocês os comandantes dos midianitas Horebe e Zehebe O que eu fiz em comparação a isso? Depois de ouvir sua resposta, eles se acalmaram e não protestaram mais Gideão e os trezentos homens que o acompanhavam chegaram ao Jordão e atravessaram o rio Eles estavam exaustos, mas continuavam a perseguição Ele perguntou aos homens de Sucote Por favor, providenciem alimento para os homens que estão comigo Eles estão exaustos e eu estou perseguindo Zeba e Esalmuna, os reis midianitas Mas os líderes de Sucote responderam Vocês estão perdendo seu tempo? Por que iríamos colaborar com uma empreitada inútil? Gideão retrucou Seja como quiserem, mas depois que o Eterno me entregar Zeba e Esalmuna, vou debulhar vocês Vou rasgar a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto Dali partiu para Peniel e fez o mesmo pedido Os homens de Peniel, como os de Sucote, também se recusaram a ajudar Gideão prometeu Quando eu voltar são e salvo, vou destruir esta torre Zeba e Esalmuna estavam em Carcor com um exército de 15 mil homens Os que sobraram dos exércitos dos povos do leste Eles haviam perdido 120 mil soldados Gideão subiu pela Rota dos Nômades, a leste de Noba e Jogbeá E encontrou o acampamento sem defesa e o atacou Zeba e Esalmuna fugiram Mas ele perseguiu e capturou os dois reis Midianitas O acampamento inteiro entrou em pânico Gideão, filho de Joás, voltou da guerra Passando pela subida de Heres Capturou um jovem de Sucote e o interrogou O jovem escreveu o nome das 77 autoridades de Sucote Então Gideão procurou os homens de Sucote e disse Aqui estão Zeba e Esalmuna Vocês zombaram de mim dizendo que eu nunca iria capturá-los Vocês não quiseram dar nem sequer uma sobra de pão para os meus homens exaustos E ainda nos ridicularizaram, dizendo que o nosso esforço seria inútil Gideão prendeu os 77 líderes de Sucote e os rasgou com espinhos e espinheiros Depois destruiu a torre de Peniel e matou todos os homens da cidade Ele perguntou a Zeba e Esalmuna Contem-me sobre os homens que vocês mataram em Tabor Eles responderam Eram homens muito parecidos com você Cada um deles com fisionomia de príncipe Gideão disse Eram meus irmãos, filhos da minha mãe Juro pelo Eterno que se vocês não os tivessem matado, eu não mataria vocês Dito isso, ordenou a Jeter, seu filho mais velho Mate esses dois Mas ele não conseguia Não teve coragem de usar a espada contra eles, porque era muito jovem Zeba e Esalmuna disseram Faça você mesmo, se for homem Assim o próprio Gideão pôs fim à vida de Zeba e Esalmuna Ele confiscou os enfeites do pescoço dos camelos deles Os israelitas pediram a Gideão Seja o nosso rei Você, seu filho e seu neto Você nos libertou da tirania dos midianitas Mas Gideão respondeu De modo algum, eu ou meu filho reinaremos sobre vocês O Eterno é que reinará Gideão prosseguiu Mas tenho um pedido Cada um de vocês me entregue um brinco do despojo que tomaram Os israelitas usavam brincos de ouro Por isso, todos os homens estavam com uma bolsa cheia desses brincos Eles responderam Sem problema, são seus Eles estenderam um pano E cada um depositou ali os brincos do despojo Os brincos de ouro que Gideão pediu Pesaram cerca de 20 quilos Fora os enfeites, os pingentes E as roupas luxuosas dos reis midianitas E os enfeites do pescoço dos camelos Gideão usou ouro para fazer um colete sacerdotal E o exibiu em sua cidade em Ofra Todo Israel cometeu profanação ali Gideão e sua família também foram seduzidos por ela Os israelitas quebraram a tirania dos midianitas E não se ouviu mais falar deles Enquanto Gideão viveu A terra esteve em paz Por 40 anos Jerubal, filho de Joás Voltou para casa e ali ficou Gideão teve 70 filhos Ele foi o pai de todos eles Pois tinha muitas mulheres Sua concumbina de Siquém Também deu a ele um filho Que recebeu o nome de Abimeleque Gideão, filho de Joás Morreu em idade avançada Foi sepultado no túmulo de seu pai Em Ofra dos Abiasritas Mal Gideão foi sepultado E o povo de Israel se desviou E se prostituiu com Baal Elegeram Baal Berite como seu Deus O povo de Israel se esqueceu Do Eterno, seu Deus Que os tinha livrado De todos os seus opressores Também não foram leais Para com a família de Jerubal Gideão Considerando-se o bem Que ele havia feito a Israel Abimeleque, filho de Jerubal Foi para Siquém Onde estavam seus tios E todos os parentes de sua mãe E disse a eles Perguntem aos homens de Siquém O que vocês preferem? Que setenta homens reinem sobre vocês? Isto é, todos os filhos de Jerubal? Ou apenas um homem? Lembrem-se de que eu também Sou da família de vocês Os parentes de sua mãe Discutiram o assunto Com as autoridades de Siquém E eles optaram por Abimeleque Argumentando Afinal, ele é um dos nossos Eles deram a Abimeleque Setenta peças de prata Do santuário de Baal Berite Com esse dinheiro Ele contratou o serviço De um bando de marginais Ele foi até Ofra Na casa de seu pai E matou seus meio-irmãos Filhos de Jerubal Matou todos os setenta Sobre uma rocha Menos o mais jovem Jotão Que conseguiu se esconder Foi o único sobrevivente Todos os líderes de Siquém E Bet-Milô Se reuniram debaixo do carvalho Perto da coluna de Siquém E coroaram Abimeleque rei Quando deram a notícia a Jotão Ele subiu ao topo do monte Gerizim E discursou Ouçam-me líderes de Siquém Assim Deus ouvirá vocês Um dia As árvores decidiram ungir um rei para si Disseram a Oliveira Reine sobre nós Mas a Oliveira respondeu Acham que vou deixar o meu azeite Que honra os deuses e os homens Para dominar sobre as árvores Então As árvores disseram a Figueira Venha Reine sobre nós Mas a Figueira respondeu Acham que vou deixar a minha doçura Os meus frutos que dão água na boca Para dominar sobre as árvores As árvores então disseram a Videira Venha Reine sobre nós Mas a Videira respondeu Acham que vou deixar o meu vinho Que alegra os deuses e os homens Para dominar sobre as árvores Finalmente as árvores disseram ao Espinheiro Venha Reine sobre nós Mas o Espinheiro disse às árvores Se vocês realmente desejam que eu seja o seu rei Refugiem-se na minha sombra Mas se não quiserem Que saia fogo do Espinheiro E queime até os cedros do Líbano Agora ouçam Vocês acham que fizeram certo Coroando Abimeleque rei? Acham que respeitaram Jerubal e sua descendência? Deram a Gideão o que ele merecia? Meu pai lutou por vocês Arriscou a própria vida E os libertou da opressão dos Midianitas Mas vocês acabam de traí-lo Vocês massacraram seus filhos Setenta homens sobre uma rocha Vocês coroaram Abimeleque Filho de sua concumbina Rei sobre os líderes de Siquem Só porque ele é parente de vocês Se acham que honraram Jerubal Então comemorem com Abimeleque E que ele se alegre com vocês Do contrário Que saia fogo de Abimeleque E queime os líderes de Siquem e Bet-Milô Ou saia fogo dos líderes de Siquem e de Bet-Milô Para queimar Abimeleque Depois desse discurso Jotão fugiu para se salvar Foi para Be'er E fixou residência ali Porque tinha medo de seu irmão Abimeleque Abimeleque reinou sobre Israel três anos Então Deus provocou um atrito entre Abimeleque E os líderes de Siquem Que começaram a agir traiçoeiramente contra ele A violência voltou-se contra ele O derramamento de sangue dos Setenta irmãos Filhos de Jerubal Caiu sobre Abimeleque E os líderes de Siquem Que o ajudaram no massacre Os líderes de Siquem Puseram homens de emboscada Na subida das montanhas Para assaltar os viajantes Mas Abimeleque ficou sabendo Nesse meio tempo Gaal, filho de Ebed Chegou com seus parentes Para residir em Siquem E conquistou a confiança Dos líderes da cidade Na época da Vindima Foram para o campo pisar as uvas E fizeram uma festa No santuário do Deus deles Um banquete com muita comida e bebida A certa altura Começaram a criticar Abimeleque Gaal, filho de Ebed Perguntou Quem é esse Abimeleque? E por que nós, Siquemitas Temos de obedecer a ele? Não é aquele filho de Jerubal? O braço direito dele Não se chama Zebul? Ora, nós pertencemos a Ramor E honramos o nome de Siquem Por que haveríamos de bajular Abimeleque? Se eu estivesse no comando desse povo A primeira coisa que faria Seria me livrar desse Abimeleque Eu diria na cara dele Mostre a sua força, Abimeleque Vamos ver quem manda aqui Zebul, governador da cidade Ouvindo o que Gaal, filho de Ebed Dizia Ficou furioso E enviou secretamente Alguns mensageiros a Abimeleque Com este recado Gaal, filho de Ebed E seus parentes Vieram para Siquem E estão tramando contra você Faça o seguinte Traga suas tropas esta noite E arme uma emboscada no campo De manhã, logo ao nascer do sol Ataque a cidade Gaal e suas tropas sairão ao seu encontro Daí em diante você sabe o que fazer Abimeleque e as suas tropas Divididas em quatro companhias Saíram naquela noite E armaram uma emboscada perto de Siquem De manhã, Gaal, filho de Ebed Foi para a entrada da cidade Abimeleque e suas tropas Deixaram o esconderijo Quando Gaal os viu Disse a Zebul Veja, parece que tem gente Descendo das montanhas Zebul disfarçou Parecem homens Mas são apenas sombras nas montanhas E mudou de assunto Gaal insistiu Veja, são tropas descendo de Tabur-Eres O umbigo da terra Uma companhia inteira está descendo Pelo caminho do Carvalho dos Adivinhadores Zebul disse Onde está aquela sua coragem? Não foi você que disse Quem é esse Abimeleque? Porque temos de obedecer a ele? Pois aí está ele Com as tropas de que você fez pouco caso É a sua chance Lute contra ele Gaal, com o apoio dos líderes de Siquem Enfrentou Abimeleque Mas Abimeleque venceu Gaal virou as costas e fugiu Deixando muitos feridos pelo caminho Até a entrada da cidade Abimeleque permaneceu em Arumá E Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquem No dia seguinte O povo fugiu para os campos E alguém deu a notícia a Abimeleque Ele convocou suas tropas Dividiu-as em três companhias E armou-o emboscada nos campos Quando viu que o povo estava em campo aberto Saiu e o atacou Abimeleque e a companhia que estava com ele Avançaram até a entrada da cidade As outras duas companhias Perseguiram os que haviam saído da cidade E os mataram Abimeleque lutou contra a cidade o dia todo Até que a subjugou e massacrou todos os moradores Ele deixou a cidade em ruínas E jogou sal sobre ela Quando os líderes da torre de Siquem Ficaram sabendo disso Foram até a fortaleza do templo do Deus da Aliança Alguém informou Abimeleque De que o grupo da torre de Siquem Estava reunido Então ele e suas tropas subiram ao monte Zalmon Montanha escura Abimeleque pegou seu machado Cortou lenha e a carregou nos ombros Ele ordenou aos seus homens Façam o que eu estou fazendo, depressa Então cada um dos homens cortou um feixe de lenha E foi atrás de Abimeleque A lenha foi empilhada sobre o abrigo da torre E eles puseram fogo em tudo Todos os que estavam na torre de Siquem morreram Cerca de mil homens e mulheres Abimeleque prosseguiu para Tebes Ele situou Tebes e a conquistou No centro da cidade havia uma torre bem protegida E todos os habitantes da cidade com seus líderes Se refugiaram ali Trancaram a porta por dentro e subiram para o topo Abimeleque resolveu atacar a torre Ele se aproximou da entrada para incendiá-la Naquele momento Uma mulher jogou lá de cima uma pedra de moinho Que esmagou seu crânio Ele chamou seu escudeiro e ordenou Pegue a sua espada e me mate Para que eles não digam Ele foi morto por uma mulher O jovem pegou a espada e matou Abimeleque Quando os israelitas viram Abimeleque morto Voltaram para casa Deus vingou o mal que Abimeleque tinha feito contra seu pai Matando seus setenta irmãos Deus fez recair sobre os homens de Siquem Todo o mal que tinham feito A maldição de Jotão Filho de Jerubal Juízes Capítulo 10 Tolá, filho de Puá Filho de Dodô Foi o sucessor de Abimeleque Ele também foi um libertador de Israel Era da tribo de Issacar E vivia em Samir Nas montanhas de Efraim Ele governou Israel vinte e três anos Depois morreu e foi sepultado em Samir Depois dele, Jair de Gileade assumiu a liderança Ele governou Israel durante vinte e dois anos Tinha trinta filhos Que montavam trinta jumentos E tinham trinta cidades em Gileade Até hoje as cidades são chamadas povoados de Jair Ele morreu e foi sepultado em Camom O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno Eles adoraram os deuses de Baal e as deusas de Astarote Deusas de Aram, Sidon e Moab Além dos deuses dos Amonitas e dos Filisteus Eles se desviaram e abandonaram o Eterno Deixando de serví-lo A ira do Eterno se acendeu contra Israel E ele os entregou aos Filisteus e aos Amonitas Naquele ano, eles oprimiram sem dó o povo de Israel Durante dezoito anos, eles tiranizaram o povo de Israel Que vivia a leste do Jordão Na terra dos Amorreus em Gileade Então os Amonitas atravessaram o Jordão Para atacar Judá, Benjamim e Efraim E Israel ficou profundamente angustiado O povo de Israel clamou ao Eterno Pecamos contra ti Abandonamos o nosso Deus para adorar os deuses de Baal O Eterno respondeu ao povo de Israel Quando os egípcios, os Amorreus, os Amonitas, os Filisteus, os Sidonios Até os Amalequitas e os Midianitas os oprimiram Vocês clamaram a mim e eu os libertei Agora vocês me abandonaram outra vez Adorando outros deuses Não vou ajudar desta vez Façam assim Clamem aos deuses que vocês escolheram Para que eles os livrem da encrenca em que vocês se meteram Mas o povo de Israel disse ao Eterno Nós pecamos Depois podes fazer conosco o que achares melhor Mas livra-nos desta opressão Eles baniram os deuses estrangeiros das suas casas E passaram a adorar apenas ao Eterno O Eterno não deixou de ter compaixão Das aflições de Israel Os Amonitas se prepararam para a guerra Acampando em Gileade O povo de Israel acampou contra eles em Mispah Os líderes de Gileade disseram Quem comandará a guerra contra os Amonitas Nós o faremos chefe de todos os moradores de Gileade Juízes Capítulo 11 Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente Ele era filho de uma prostituta E seu pai era Gileade A mulher de Gileade também deu filhos a ele Quando eles cresceram, expulsaram Jefté de casa Pois diziam Você não receberá nenhuma herança da família Você é filho de outra mulher Por isso, Jefté fugiu dos irmãos E foi morar na terra de Tob Alguns marginais se juntaram a ele E formaram um bando Algum tempo depois Os Amonitas tomaram a iniciativa do ataque contra Israel Diante daquela ameaça Os líderes de Gileade foram procurar Jefté Na terra de Tob Disseram a Jefté Venha Seja o nosso general para que possamos atacar os Amonitas Mas Jefté respondeu aos líderes de Gileade Vocês me odeiam? Vocês me expulsaram da casa de minha família? Por que vieram me procurar agora? É porque estão em apuros, não é? Os líderes de Gileade reconheceram Exatamente Viemos atrás de você para que nos ajude a lutar contra os Amonitas Você será comandante de todos nós De todos os moradores de Gileade Jefté perguntou aos líderes de Gileade Se vocês me levarem de volta para lutar contra os Amonitas E o Eterno me der a vitória Serei chefe de vocês, correto? Eles responderam O Eterno é testemunha entre nós Faremos tudo o que você mandar Assim Jefté concordou em ir com os líderes de Gileade O povo tornou chefe e comandante deles Jefté repetiu o que tinha dito diante do Eterno em Mispah Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas Com a seguinte mensagem O que está acontecendo Para que vocês venham procurar briga na minha terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté É que Israel tomou a minha terra quando veio do Egito Desde Arnon até o Jaboque e o Jordão Devolvam tudo pacificamente e deixarei vocês em paz Jefté enviou novamente os mensageiros ao rei dos Amonitas Com esta mensagem Jefté mandou dizer Israel nunca tomou terra dos Moabitas nem dos Amonitas Quando os israelitas vieram do Egito Eles vieram pelo deserto desde o Mar Vermelho até Cádiz Dali Israel enviou mensageiros ao rei de Edom Dizendo, deixe-nos atravessar a sua terra Mas o rei de Edom não os deixou passar Israel também pediu permissão ao rei de Moab Mas ele também não os deixou passar Eles ficaram parados em Cádiz Então eles atravessaram o deserto E rodearam a terra de Edom e de Moab Eles chegaram a leste da terra de Moab E acamparam do outro lado do Arnon Nem sequer pisaram em território moabita Pois Arnon ficava na fronteira de Moab Em seguida Israel enviou mensageiros a Seom Rei dos Amorreus em Esbom Pedindo, deixe-nos atravessar o seu território de passagem para nossa terra Mas Seom não acreditou que Israel iria apenas atravessar seu território E convocou todo o seu exército Eles acamparam em Jaza e lutaram contra Israel Mas o eterno Deus de Israel entregou E nos contenta com o que o seu Deus Camos deu a você E nos contentaremos com o que o eterno, o nosso Deus, nos deu Você acha que é melhor que Balaque, filho de Zipor, rei de Moab? Ele conseguiu alguma coisa fazendo oposição a Israel? Ele arriscou lutar contra nós? Todo esse tempo, e já se passaram trezentos anos Desde que Israel viveu em Esbom e seus povoados Em Aroer e seus povoados E em todas as cidades ao longo do Arnon Por que você não tentou conquistá-las? Você está enganado Não tiramos nada de você Mas você estará cometendo um grande erro Se pretende declarar guerra contra nós Hoje o eterno, o verdadeiro juiz Decidirá entre o povo de Israel e o povo de Amon Mas o rei dos Amonitas não deu atenção a nada que Jefité dizia O espírito do eterno veio sobre Jefité Ele atravessou Gileade e Manassés Passou por Mispá de Gileade E de lá se aproximou dos Amonitas Jefité fez um voto ao eterno Se me deres a vitória sobre os Amonitas Dedicarei ao eterno aquele que sair da porta da minha casa Para me encontrar Quando eu retornar a salvo da guerra contra os Amonitas Será oferecido a ti como oferta queimada Depois disso, Jefité saiu para lutar contra os Amonitas O eterno os entregou em suas mãos Ele os atacou com todo ímpeto Desde Aroer até a região de Minite Até Abel-Qeramin E conquistou vinte cidades Foi um verdadeiro massacre Os Amonitas foram dominados pelo povo de Israel Jefité voltou para Mispá E sua filha saiu de casa para encontrá-lo Dançando ao som de tamborins Ela era filha única Porque ele não tinha outros filhos e filhas Quando ele percebeu quem era Rasgou a própria roupa e gritou Ah, minha filha querida Estou envergonhado Você é a causa do meu desprezo Meu coração está partido Fiz um voto ao eterno E não posso deixar de cumpri-lo Ela disse Meu pai, se você fez um voto ao eterno Faça comigo o que prometeu O eterno fez a parte dele Livrando você dos Amonitas Ela disse também a seu pai Só vou pedir uma coisa Dê-me dois meses Para que eu possa ir às montanhas Com as minhas amigas Chorar por causa da minha virgindade Já que nunca vou poder me casar Ele respondeu Você pode ir E deu a ela o prazo de dois meses Ela e as suas amigas foram para as montanhas Chorando por ela não poder se casar Dois meses depois Ela estava de volta Ele cumpriu o voto que tinha feito a respeito dela Ela nunca teve relações com homem algum Tornou-se costume em Israel Que todos os anos As moças de Israel se reuniam durante quatro dias Para chorar pela filha de Jefté de Gileade Os homens de Efraim convocaram as suas tropas Rumaram para Zafon e disseram a Jefté Por que você foi lutar contra os Amonitas sem nos chamar? Nós vamos queimar a sua casa com você dentro Jefté respondeu Eu e o meu povo estivemos muito envolvidos em negociações com os Amonitas Eu mandei chamá-los Mas vocês me ignoraram Quando percebi que vocês não viriam Tomei a decisão por mim mesmo E lutei contra os Amonitas O Eterno os entregou nas minhas mãos Então, o que querem aqui? Vieram lutar contra nós? Jefté convocou as tropas de Gileade E atacou Efraim Os homens de Gileade os atacaram com fúria Porque estavam dizendo Os gileaditas não são nada São desertores de Efraim e Manassés Os gileaditas dominaram as passagens do Jordão Na travessia para Efraim Quando um fugitivo Efraimita dizia Deixe-me passar Os homens de Gileade perguntavam Você é de Efraim? Ele respondia Não Então eles pediam Diga Shibolete Mas eles sempre falavam Sibolete Porque não conseguiam pronunciar corretamente Então eles agarravam o homem e o matavam ali mesmo Na passagem do Jordão Naquela ocasião Foram mortos 42 mil Efraimitas Jefté governou Israel seis anos Jefté de Gileade morreu E foi sepultado em sua cidade Mispá de Gileade Depois dele Ibizã de Belém Governou Israel Ele tinha trinta filhos e trinta filhas Ele deu suas filhas em casamento a homens fora do seu clã E trouxe trinta mulheres de outros clãs para se casarem com seus filhos Ele governou Israel durante sete anos Ibizã morreu e foi sepultado em Belém Depois de Ibizã Elom de Zebulon Dominou sobre Israel Ele governou dez anos Elom de Zebulon morreu E foi sepultado em Ajalon Na terra de Zebulon Depois dele Abdom Filho de Hilel de Piratom Governou Israel Ele teve quarenta filhos e trinta netos Que montavam setenta jumentos Ele governou Israel durante oito anos Abdom Filho de Hilel de Piratom Morreu e foi sepultado em Piratom Na terra de Efraim Na região montanhosa dos Amalequitas Juízes Capítulo 13 O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno Por isso o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por quarenta anos Naquele tempo vivia um homem de Zorá Chamado Manoá da tribo de Dan Sua mulher era estéreo O anjo do Eterno apareceu a ela e disse Sei que você não tem filhos e é estéreo Pois você ficará grávida e terá um filho Mas tenha cuidado Não beba vinho nem bebida forte Não coma nada ritualmente impuro Você já está grávida de um menino Não passe a navalha na cabeça dele O menino será consagrado a Deus como Nazareu desde o nascimento Ele libertará seu povo da opressão dos filisteus A mulher contou ao marido o que havia acontecido Um homem de Deus veio a mim Ele parecia um anjo de Deus Um ser impressionante, glorioso Não perguntei de onde ele era Nem ele me revelou seu nome Mas disse Você está grávida Você terá um menino Não beba vinho nem bebida forte Nem coma nenhuma comida ritualmente impura O menino será consagrado a Deus como Nazareu Desde seu nascimento até sua morte Manoá orou ao Eterno Senhor Peço-te que o homem de Deus que enviaste Volte para nos ensinar Como criar esse menino que está para nascer Deus ouviu o pedido de Manoá O anjo de Deus voltou para falar com a mulher Ela estava sozinha no campo Manoá não estava com ela Por isso, ela correu e chamou o marido Ele voltou O homem que veio outro dia Manoá seguiu a mulher até onde o homem estava Ele perguntou ao homem É você o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu Sou eu Manoá então disse Quando se cumprir o que você nos disse Como cuidaremos desse menino? Qual será o seu trabalho? O anjo do Eterno respondeu a Manoá Manoá Observe todas as instruções que dei à sua mulher Ele não deve comer nada que venha da videira Vinho ou bebida forte Não deve comer nenhuma comida ritualmente impura Ela deve seguir à risca tudo o que ordenei a ela Manoá disse ao anjo do Eterno Por favor, fique conosco mais um tempo Vamos preparar um cabrito para você O anjo do Eterno disse a Manoá Mesmo que o ficasse, não poderia comer a sua comida Mas se quiser preparar uma oferta queimada Ofereça-a ao Eterno Manoá não sabia que estava falando com o anjo do Eterno Então Manoá perguntou ao anjo do Eterno Qual é o seu nome? Quando essas palavras se cumprirem Queremos homenagear você O anjo do Eterno respondeu Por que você pergunta pelo meu nome? Você não entenderia É simplesmente maravilhoso Então Manoá tomou o cabrito e a oferta de cereal E sacrificou sobre um altar de pedras ao Eterno O Deus que faz maravilhas As chamas do altar subiram ao céu E o anjo do Eterno subiu por elas Quando Manoá e sua mulher o viram subir Prostraram-se com o rosto em terra Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo do Eterno Só então Manoá percebeu que era o anjo do Eterno E disse à sua mulher Nós vamos morrer porque vimos Deus Mas ela retrucou Se o Eterno quisesse nos matar Não aceitaria a nossa oferta queimada e a oferta de cereais Nem nos teria revelado tudo isso Ele não teria anunciado o nascimento da criança A mulher deu à luz o menino Os pais lhe deram o nome Sansão O menino cresceu E o Eterno o abençoou O Espírito do Eterno começou a agir nele Quando ele morava em Maané Dan Entre Zorá e Estaol Juízes Capítulo 14 Sansão foi à cidade de Tímina Ele conheceu uma mulher das filhas dos filisteus Quando voltou para casa Disse a seu pai e sua mãe Vi uma mulher em Tímina Do povo filisteu Quero me casar com ela Seus pais disseram Não há uma mulher do nosso povo Que agrade a você Tinha de ir procurar uma mulher Entre os incircuncisos Os filisteus Mas Sansão insistiu Vão buscá-la para mim É ela que eu quero É com essa que eu quero me casar Seu pai e sua mãe Não tinham ideia De que o Eterno estava por trás disso Que ele estava criando Uma oportunidade contra os filisteus Porque naquele tempo Eles dominavam os israelitas Sansão desceu a Tímina Com seu pai e sua mãe Quando chegou perto das vinhas de Tímina Um leão novo rugindo Correu em sua direção O Espírito do Eterno Se apoderou de Sansão E ele rasgou o animal com as mãos Como se fosse um cabrito Mas não contou aos pais O que aconteceu Então ele foi falar com a moça Para Sansão Ela era a escolhida Passados alguns dias Quando retornou para buscá-la Ele fez um desvio no caminho Para ver o que havia restado do leão Ficou admirado ao encontrar Um enxame de abelhas e mel No cadáver do leão Ele pegou um punhado E continuou caminhando Enquanto comia o mel Quando reencontrou Seu pai e sua mãe Deu a eles um pouco E ambos comeram Mas não contou Que tinha tirado o mel Do cadáver do leão Seu pai desceu Para encontrar-se com a moça Enquanto Sansão Preparava a festa Era assim que os moços faziam Como os filisteus Desconfiavam dele Trouxeram 30 rapazes Para que o acompanhassem Sansão disse Quero propor uma charada Se vocês a solucionarem Durante os sete dias da festa Darei a vocês Trinta trajes de linho E trinta mudas de roupa Mas se não conseguirem solucionar Vocês é que me darão Trinta trajes de linho E trinta mudas de roupa Eles responderam Proponha a charada Estamos ouvindo Então ele disse Do que come saiu comida Do forte saiu doçura Eles não conseguiram Solucionar a charada Três dias depois Ainda estavam pensando No quarto dia Disseram a mulher de Sansão Arranque a resposta Do seu marido Do contrário Queimaremos você E a família de seu pai Afinal Vocês nos convidaram Para nos levar à falência Então a mulher de Sansão Começou a choramingar No ouvido dele Você me odeia Você não me ama Você propôs uma charada Para o meu povo Mas não conta a resposta Nem para mim Ele respondeu Não contei nem a meus pais Por que contaria a você? Mas ela o importunou Durante os sete dias da festa No sétimo dia Cansado da perturbação dela Ele revelou a solução Da charada à mulher Ela foi imediatamente Passar a resposta A seus compatriotas Os homens da cidade Procuraram Sansão No sétimo dia Antes do pôr do sol E disseram O que é mais doce Que o mel? O que é mais forte Que o leão? Sansão respondeu Se vocês não tivessem Arado com a minha novilha Não teriam solucionado A charada Então o Espírito do Eterno Se apoderou dele Ele desceu a Ascalon Matou trinta homens Tirou as roupas deles E as entregou Aos que haviam solucionado A charada Furioso Voltou para a casa De seu pai A mulher de Sansão Foi entregue Ao seu padrinho De casamento Juízes Capítulo 15 Mais tarde Durante a colheita De trigo Sansão foi visitar Sua mulher E levou um cabrito Ele dizia Vou ver minha mulher E entrar no quarto dela Mas o pai dela Não o deixou entrar Dizendo Imaginei que você A odiava Por isso Ela foi dada Ao seu padrinho De casamento Mas a irmã menor Dela é muito Mais bonita Porque você Não a aceita Por mulher Sansão respondeu Bom Desta vez Não me responsabilizo Pelo que vou fazer Aos filisteus Ele conseguiu Reunir Trezentas raposas Amarrou-as Aos pares Pela cauda E prendeu Uma tocha Na cauda De cada par Em seguida Pôs fogo As tochas E soltou As raposas Nas plantações De cereais Dos filisteus Os feixes De cereal colhido Os que iam Ser colhidos As vinhas Os olivais Tudo Foi queimado Os filisteus Disseram Quem fez isso? Alguém informou Foi Sansão Genro do Timinita Porque o pai dela Deu a mulher Ao seu padrinho De casamento Os filisteus Por vingança Queimaram A mulher E seu pai Sansão Disse Aqueles homens Se é dessa maneira Que vocês querem agir Juro que me vingarei De vocês Vou até o fim E os matou Sem misericórdia Foi um verdadeiro Massacre Depois desceu E se abrigou Na caverna Da rocha De Etã Os filisteus Acamparam Em Judá Dispostos A atacar Leí Queixada Mas os homens De Judá Perguntaram Por que vocês Estão contra nós? Eles responderam Estamos à procura De Sansão Queremos pegar Sansão Para retribuir O que ele fez Conosco Três mil homens De Judá Foram até A caverna Da rocha Da rocha De Etã Dizer a Sansão Não percebe Que os filisteus Já nos ameaçam E dominam? Por que você está Piorando a situação? Ele respondeu Apenas dei o troco Fiz com eles O que eles fizeram Comigo Eles disseram Viemos aqui Para prender você E entregá-lo Aos filisteus Sansão disse Prometam que vocês Não vão me machucar Eles responderam Prometemos Vamos apenas Prender e entregar Você aos filisteus Mas não mataremos você Então eles O amarraram Com cordas novas E o tiraram Da caverna Quando se aproximavam De Leí Os filisteus Vieram ao encontro Deles Com gritos De euforia Então o Espírito Do Eterno Veio sobre ele Com um grande poder As cordas Que prendiam Seus braços Se romperam Como fio De linho Queimado E as correias Caíram de suas mãos Ele apanhou Uma queixada De jumento Ainda fresca E com ela Matou mil homens Depois Sansão disse Com a queixada De um jumento Fiz deles Um montão De jumentos Com a queixada De um jumento Matei Uma companhia Inteira Terminando De falar Jogou a queixada Fora E deu ao lugar O nome de Ramat-Leí Monte da queixada Depois disso Ele sentiu Uma sede Terrível E suplicou Ao Eterno Tu concedeste Uma grande vitória Ao teu servo E agora Vou morrer De sede E cair Nas mãos Dos incircuncisos Então Deus abriu Uma rocha Em Leí Que jorrou água E Sansão Bebeu Depois de saciado Ele recobrou o ânimo Por isso Aquela fonte É chamada De En-Hacoré Fonte De quem clama Está lá Até hoje Sansão Governou Israel Durante Vinte anos No período Da opressão Dos filisteus Juízes Capítulo 16 Sansão Foi a Gaza Encontrou ali Uma prostituta E passou a noite Com ela A notícia Correu a cidade Sansão Está aqui Os homens Formaram um grupo E ficaram de tocaia A noite toda Na entrada da cidade Em silêncio total Pensando Quando o sol nascer Nós o mataremos Mas Sansão Ficou na cama Com a mulher Até meia-noite Ele foi embora E de passagem Arrancou a porta Da cidade Com os batentes E as trancas E a carregou Nos ombros Até o topo Da colina Que fica em frente De Hebron Passado um tempo Ele se apaixonou Por uma mulher Do vale de Soreque Uvas Chamada Dalila Os líderes filisteus Vieram procurá-la Com uma proposta Sedosa-o Descubra Por que ele é tão forte E como podemos Prendê-lo E subjugá-lo Cada um de nós Dará a você Treze quilos de prata Dalila Certo dia Disse a Sansão Conte-me querido O segredo De sua grande força E como você pode Ser amarrado E subjugado Sansão respondeu Se me amarrarem Com sete cordas De arco Feitas de tendões De animal Ainda úmidas Perco minha força E fico igual A qualquer outra pessoa Os líderes filisteus Trouxeram a ela Sete cordas De arco Ainda úmidas E ela o amarrou Com as cordas Enquanto os homens Se escondiam Em seu quarto Ela disse Os filisteus Estão atrás de você Sansão Ele rompeu As cordas Como se fossem Barbantes Assim Não conseguiram Descobrir o segredo Da sua força Dalila insistiu Com ele Diga a verdade Sansão Você está brincando Comigo Inventando história Agora é sério Conte-me Como você pode Ser amarrado Ele respondeu Se você me amarrar Bem com cordas Novas Que nunca foram usadas Não vou conseguir Escapar Serei igual A qualquer outra Pessoa Dalila Conseguiu Cordas novas E o amarrou Ela disse Os filisteus Estão atrás de você Os homens Estavam escondidos No quarto Ao lado Mas ele Rompeu as cordas Como se fossem Barbantes Dalila Não desistiu Você continua Zombando de mim E mentindo Por favor Conte-me Como você Pode ser amarrado Ele respondeu Se você Tecer as sete Tranças Do meu cabelo Como um tecido No tear E as prender Com um pino Não conseguirei Fazer nada Serei como Qualquer outra Pessoa Quando ele Dormiu Dalila Pegou as sete Tranças Do cabelo De sanção E as teceu Como um tecido Do tear Quanto dos fios Ela se tornou Mais insistente Como você pode Me dizer Amo você Se nem confia Em mim Já é a terceira Vez que você Zomba de mim Brincando de gato E rato Comigo E recusando-se A me contar O segredo Da sua força Ela continuou A perturbá-lo Dia Após dia Finalmente Ele se cansou Não aguentou Mais E contou A ela Nunca foi passado Uma navalha Na minha cabeça Desde que nasci Foi consagrado Como Nazireu A Deus Se raparem O meu cabelo Perco a minha força Ficarei fraco Como qualquer Outro mortal Dalila Percebeu Que finalmente Tinha descoberto O segredo E mandou dizer Aos líderes Filisteus Venham Depressa Agora Ele me contou A verdade Eles vieram E trouxeram O dinheiro Que tinham prometido Depois de fazê-lo Dormir Com a cabeça Em seu colo Ela fez sinal Para um homem Que se aproximou E cortou As sete tranças Do cabelo dele Ele começou Imediatamente A enfraquecer E perdeu Toda a sua força Então Ela disse Sansão Os filisteus Estão atrás de você Ele acordou Pensando Vou fazer O que sempre fiz E escapar Pois ainda Não tinha se dado Conta De que o eterno Tinha abandonado Os filisteus O agarraram Arrancaram Seus olhos E o levaram Para Gaza Eles o prenderam Com algemas De ferro E o puseram A trabalhar No moinho Da cadeia Mas logo O cabelo dele Começou a crescer De novo Um dia Os líderes Filisteus Se reuniram Para oferecer Um grande Sacrifício Ao seu Deus Dagon Eles fizeram Uma festa E comemoraram Nosso Deus Nos entregou Sansão Nosso inimigo Quando o povo Viu Sansão Fez coro Com eles Bendizendo O seu Deus Nosso Deus Nos entregou Nosso inimigo Aquele que devastou Nosso povo Multiplicando Cadáveres Entre nós Depois Quando todos Já estavam Exaltados Alguém sugeriu Tragam Sansão Que ele nos Mostre O que consegue Fazer E tiraram Sansão Da prisão Para que os Divertisse Sansão Foi posto Entre duas colunas E ele pediu Ao rapaz Que o conduzia Ponha-me Onde eu possa Tocar as colunas Que sustentam O templo Para eu poder Me apoiar Nelas O templo Estava cheio De homens E mulheres E todos Os líderes Firisteus Estavam ali Havia pelo menos Três mil pessoas Olhando Para Sansão Nessa hora Ele suplicou Ao Eterno Senhor Eterno Atenta para mim Outra vez Eu imploro Dá-me força Mais uma vez Deus Deus Com um sopro De vingança Permite que eu me vingue Dos filisteus Por causa Dos meus olhos Sansão Alcançou As duas colunas Centrais Que sustentavam O templo E as empurrou Eles Eles o levaram De volta E o sepultaram No túmulo De seu pai Manoá Entre Zorá E Estaol Ele governou Israel Por vinte anos Juízes Ela respondeu O Eterno O Eterno Tinha uma capela Tinha uma capela Para tentar Comida Comida E das roupas De que precisar O Levita Concordou Em ficar com Mica O jovem Foi bem recebido E se tornou Membro da família Mica designou O jovem Levita Seu sacerdote Tudo isso Aconteceu Dentro da casa De Mica Mica Declarou Agora sei Que o Eterno Será bondoso Para comigo Pois tenho Um Levita Como sacerdote Juízes Capítulo 18 Naquele tempo Não havia rei Em Israel E a tribo De Dan Procurava um lugar Para se estabelecer Eles ainda Não tinham Ocupado Território Algum Entre as tribos De Israel Os Danitas Enviaram Cinco Soldados Valentes De Zorá E Estaol Para observar A terra Em busca De um lugar Apropriado Para suas famílias A ordem Era esta Vão E façam O reconhecimento Da terra Eles foram Para as montanhas De Efraim Chegaram Diante Da casa De Mica E acamparam Ali Como estavam Perto Da casa De Mica Reconheceram A voz Do Levita Eles se aproximaram E perguntaram Ao jovem Como você veio parar Aqui O que está fazendo Ele respondeu Para encurtar a história Mica me contratou E agora sou sacerdote dele Eles disseram Que bom Assim você pode consultar Deus em nosso favor Queremos saber Se vamos ter sucesso Em nossa missão O sacerdote Respondeu Fiquem tranquilos O eterno cuidará De vocês Por todo o caminho Os cinco homens Partiram rumo Ao norte Para Laís E constataram Que o povo Dali Vivia seguro Sob a proteção Dos Sidonios Eram pacatos E confiantes Tinham Uma vida Sossegada Mas viviam Muito longe Dos Sidonios Que habitavam Ao oeste E não tinham Nenhuma relação Com os Arameus Ao leste Quando retornaram A Zorá e Estaol Seus irmãos Perguntaram Então O que descobriram? Eles disseram Vamos atacá-los Sem dúvida A terra é muito boa Então Vão ficar aqui Sentados Sem fazer nada? Não percam tempo Vamos invadir E conquistar a terra Quando chegarem lá Vocês verão Que aquele povo É presa fácil Eles são vulneráveis A terra é ampla E Deus a está entregando Em nossas mãos Não poderia ser melhor Seiscentos homens De Dan Partiram de Zorá E Estaol Armados Até os dentes No caminho Acamparam Em Kriat-Giarim Em Judá Por isso Até hoje O lugar é chamado Campo de Dan Fica a oeste De Kriat-Giarim Os cinco homens Que tinham explorado A região de Laís Disseram A seus companheiros Vocês sabiam Que naquelas casas Há um colete sacerdotal Ídolos domésticos E uma imagem Infundida O que acham Que devemos fazer? Eles saíram Da estrada E foram até A casa do jovem Levita Na propriedade De Mica E perguntaram Como ele estava Os seiscentos Homens de Dan Fortemente armados Ficaram de guarda Na entrada Enquanto os cinco Espeões que tinham Explorado A terra Entraram E apanharam A imagem esculpida O colete sacerdotal Os ídolos domésticos E a imagem fundida O sacerdote Ficou na entrada Com os seiscentos soldados Quando os cinco homens Entraram na casa De Mica Para apanhar A imagem esculpida O colete Os ídolos domésticos E a imagem fundida O sacerdote Perguntou O que pensam Que estão fazendo? Eles responderam Quieto Não fale nada Venha conosco Seja nosso pai Sacerdote O que é melhor? Ser sacerdote De um único homem? Ou ser sacerdote De uma tribo inteira? De um pã de Israel? O sacerdote Aproveitou a oportunidade Pegou o colete Os ídolos do lar E as imagens E acompanhou o grupo Eles partiram E continuaram o caminho Pondo adiante deles As crianças O gado E os equipamentos Já estavam bem longe Da casa de Mica Quando Mica E seus vizinhos Conseguiram se organizar Mas não demoraram A alcançar os homens de Dan Gritaram para eles E os danitas Olhando para trás Perguntaram Que barulho é esse? Mica respondeu Vocês pegaram o meu ídolo Que eu mesmo fiz E levaram o meu sacerdote Estão levando tudo embora Me deixaram sem nada Como então perguntam Qual é o problema? Mas os homens de Dan Responderam Não grite conosco Você pode irritar Alguns desses homens E você e sua família Perderão a vida Dito isso Os homens de Dan Prosseguiram seu caminho Mica Percebendo que não tinha Condições de enfrentá-los Deu meia volta E foi para casa Eles levaram os objetos Feitos por Mica E seu sacerdote Chegaram a Laís A cidade das pessoas Sossegadas e confiantes Massacraram a população E queimaram a cidade Não havia ninguém Por perto para ajudá-los Laís ficava muito longe De Sidon E não tinha contato Com os arameus A cidade ficava No vale de Bet-Reob Os Danitas Reconstruíram a cidade E deram a ela O nome de Dan Em homenagem Ao seu antepassado Filho de Israel Mas o nome originário Era Laís Os homens de Dan Adotaram a imagem De prata Jônatas Filho de Gerson Filho de Moisés E seus descendentes Foram sacerdotes Na tribo de Dan Até a época Do cativeiro Durante todo o tempo Em que o santuário De Deus ficou em Siló Eles mantiveram Para uso particular O ídolo Feito por Mica Juízes Capítulo 19 Naquele tempo Não havia rei Em Israel Um levita Que vivia Nas regiões remotas Das montanhas De Efraim Tomou para si Uma concumbina Uma mulher De Belém De Judá Mas a mulher Cometeu adultério E o abandonou Retornando para a casa De seu pai Em Belém De Judá Depois de quatro meses O marido Resolveu procurá-la E convencê-la A voltar para ele Estava acompanhado De um escravo E dois jumentos Ela o recebeu Na casa de seu pai Seu sogro O pai da moça Ficou bastante feliz Com a visita E insistiu Em que ele Ficasse algum tempo ali Ele ficou hospedado Ali três dias Com muita comida E bebida No quarto dia Levantaram-se De madrugada E se prepararam Para partir Mas o pai da moça Pediu ao genro Faça uma refeição Reforçada Antes de partir Então eles se assentaram E comeram juntos O pai da moça Disse ao homem Fique aqui ainda Esta noite Você será meu hóspede O homem se levantou Para partir Mas o sogro Insistiu tanto Que o homem Concordou em Pernoitar ali Mais uma vez No quinto dia Ele se levantou De madrugada Novamente O pai da moça Disse Você precisa Se alimentar bem Enquanto comiam E bebiam O dia passou O homem O homem e sua concumbina Estavam preparados Para partir Mas o sogro Sua concumbina E seu escravo Quando se aproximou De Jebus Já estava escurecendo O escravo Sugeriu ao seu senhor Já é tarde Vamos entrar na cidade Dos Jebuzeus E passar a noite ali Mas o homem disse Não entraremos Em nenhuma cidade estrangeira Seguiremos até Jibeá Ele acrescentou Continue andando Vamos prosseguir a viagem Passaremos a noite Em Jibeá Ou em Ramá Assim continuaram A viagem Ao pôr do sol Eles estavam Perto de Jibeá No território De Benjamim E entraram na cidade Para passar a noite O levita Foi para a praça Da cidade Mas ninguém Oferecia hospedagem A ele Mais tarde Passou por ali Um homem idoso Que voltava Do trabalho No campo Ele era Da região montanhosa De Efraim E estava morando Temporariamente Em Jibeá Onde todos Os moradores Eram Benjamitas Quando o homem Viu o viajante Na praça Da cidade Perguntou Para onde você Está indo? De onde veio? O levita Respondeu Estamos de passagem Estamos vindo De Belém A caminho De um lugar Distante Nas montanhas De Efraim Eu sou de lá Fui a Belém De Judá E estou retornando Para casa Mas ninguém Nos convidou Para passar a noite Não vamos dar Despesa a ninguém Temos comida E feno Para os jumentos Pão e vinho Para a mulher Para o jovem E para mim Não precisamos De nada O velho Disse Tudo bem Eu cuido De vocês Vocês não Passarão a noite Na praça Ele os levou Para sua casa E alimentou Os jumentos Depois Todos se lavaram E se assentaram Para comer Eles estavam Tranquilos E se entretendo Quando um grupo De desocupados Da cidade Cercou a casa E começou A bater a porta Eles gritavam Para o dono Da casa Tragam para fora Esse homem Que está na sua casa Queremos sexo Vamos nos aproveitar Dele O velho Saiu e disse Nada disso Companheiros Não sejam Tão perversos Esse homem É meu hóspede Não cometam Esse ultraje Venham Minha filha virgem E a concubina Dele estão aqui Vou trazê-las Para fora Façam o que quiserem Com elas Mas não façam Essa loucura Com este homem Mas os homens Não quiseram Dar atenção Ao velho Finalmente O levita Empurrou Sua concubina Para fora Eles abusaram Dela A noite toda De madrugada A soltaram A mulher voltou E ficou caída Diante da porta Da casa Na qual estava Seu senhor Ao clarear o dia Ela continuava ali De manhã Quando seu senhor Se levantou E abriu a porta Para prosseguir viagem Sua concubina Estava ali Prostrada Com a mão Na soleira da porta Ele disse Levante-se Vamos Mas a mulher Não respondeu Ele a pôs Sobre o jumento E seguiu viagem Ao chegar em casa Apanhou uma faca E esquartejou Sua concubina Ele a dividiu Em doze pedaços E mandou um pedaço Para cada região De Israel Todos os que viram Isso disseram Nunca aconteceu Algo assim Desde quando Os israelitas Saíram da terra Do Egito Pensem bem Reflitam Façam alguma coisa Juízes Capítulo 20 Então todo o povo de Israel Se reuniu na presença do Eterno Em Mispah Todos estavam lá De Dan a Berseba Como um só homem Os líderes do povo Representando todas as tribos De Israel Tomaram seus lugares Na assembleia Do povo de Deus Estavam ali Quatrocentos mil soldados De infantaria Armados com espada Nesse meio tempo Os benjamitas Ficaram sabendo Que os israelitas Estavam reunidos Em Mispah O povo de Israel Perguntou Conte-nos Como aconteceu Essa perversidade O Levita Marido da mulher Assassinada Respondeu Eu e minha concumbina Entramos em Jebeá Cidade benjamita Para passar a noite Naquela noite Os homens de Jebeá Vieram atrás de mim Eles cercaram a casa Em que eu me hospedava E queriam me matar Eles violentaram Minha concumbina E ela morreu Levei minha concumbina Para casa Esquartejei-a E enviei cada um Dos doze pedaços Para toda a terra Da herança de Israel Esse crime vil e perverso Foi cometido em Israel Então, israelitas Resolvam Decidam o que fazer Todo o povo se levantou Como um só homem Disseram Ninguém vai voltar para casa Nem sequer uma pessoa Esse é o plano Para Jebeá Nós atacaremos Por sorteio Tomaremos Dez de cada Cem homens De cada tribo De Israel Cem de cada mil Mil de cada dez mil Para levar mantimentos Para o exército Quando as tropas Chegarem a Jebeá Irão acertar As contas Com os que cometeram Esse crime horroroso Em Israel Assim Todos os homens De Israel Por unanimidade Se aliaram Contra a cidade As tribos israelitas Enviaram uma mensagem A tribo de Benjamim Dizendo O que vocês dizem Desse horror cometido Entre vocês Entreguem os homens Agora Esses criminosos De Jebeá Nós os mataremos Para extirpar O mal de Israel Mas os benjamitas Não os entregaram Eles não deram Atenção ao pedido De seus irmãos O povo de Israel Pelo contrário Convocaram o exército De todas as suas cidades E se reuniram em Jebeá Para atacar o povo de Israel Em pouquíssimo tempo Conseguiram recrutar 26 mil soldados De infantaria Armados com espada De Jebeá Convocaram 700 dos melhores soldados Havia outros 700 atiradores Canhotos Que conseguiam Com a funda Acertar uma pedra Num fio de cabelo Sem errar Então as tribos De Israel Sem contar Benjamim Mobilizaram 400 mil homens De infantaria Armados de espada Eles foram A Betel Consultar Deus Quem de nós Será o primeiro A atacar os benjamitas O Eterno Respondeu Será Judá O povo de Israel Levantou-se Na manhã seguinte E acampou Perto de Jebeá O exército De Israel Marchou Contra Benjamim E tomou posição Pronto para Atacar Jebeá Mas os benjamitas Saíram de Jebeá E mataram No campo 26 mil israelitas Os israelitas Voltaram ao santuário E choraram Perante o Eterno Até a tarde Outra vez Consultaram O Eterno Devemos atacar Os benjamitas Nossos irmãos Outra vez O Eterno Respondeu Vão Ataquem O exército Se animou Os homens de Israel Ocuparam as mesmas Posições Do primeiro dia No segundo dia Oferas queimadas E ofertas De paz Perante o Eterno Mais uma vez Consultaram O Eterno Naquele tempo A arca da aliança De Deus Estava ali Com Finéas Filho de Eleazar Filho de Arão Que ministrava Como sacerdote Eles perguntaram Devemos lutar Outra vez Contra os benjamitas Nossos irmãos Ou devemos Desistir O Eterno Respondeu Ataquem Amanhã Darei a vitória A vocês Dessa vez Israel armou Emboscada Em torno De Jibeá No terceiro dia Quando Israel Avançou Eles ocuparam As mesmas Posições Diante dos benjamitas Quando os benjamitas Saíram Para atacar O exército Eles se distanciaram Da cidade Os benjamitas Começaram A ferir Parte da tropa Como tinham Feito antes Cerca de Trinta homens Morreram No campo E nas estradas Para Betel E para Jibeá Os benjamitas Começaram A se orgulhar Nós os estamos Matando Como moscas Todos os dias Mas os israelitas Tinham Uma estratégia Disseram Vamos retroceder E forçá-los Para fora da cidade Até as estradas Principais Então Todos os israelitas Se distanciaram Na direção De Baal Tamar E a emboscada Dos israelitas Saiu de sua posição A oeste de Jibeá Dez mil Dos melhores soldados De Israel Atacaram Jibeá Houve luta Intensa E sangrenta Os benjamitas Não imaginavam Que estavam Sendo derrotados O Eterno Os derrotou Diante de Israel Naquele dia Os israelitas Mataram Vinte e cinco mil E quinhentos Benjamitas Todos armados Com a espada Os benjamitas Reconheceram A derrota Os homens De Israel Fizeram de conta Que estavam Se retirando Da presença Dos benjamitas Sabendo Que poderiam Confiar Na emboscada Armada Contra Jibeá Os emboscados Saíram Rapidamente Contra Jibeá Os homens Se espalharam E massacraram Os que estavam Na cidade A estratégia Com os da emboscada Era que eles Dariam um sinal De fumaça Da cidade Então os homens De Israel Voltariam E atacariam Quando isso Aconteceu Os benjamitas Tinham matado Trinta soldados Israelitas Achando Que estavam Vencendo a batalha Gritavam Eles estão Fugindo Como da outra vez Até que Apareceu O sinal No céu Uma enorme Coluna De fumaça Quando os Benjamitas Olharam Para trás Viram A cidade Deles Em chamas Quando os Homens De Israel Se voltaram Contra eles Os homens De Benjamim Esmoreceram Perceberam Que estavam Cercados Para evitar O confronto Com os Israelitas Tentaram Escapar Pela estrada Do deserto Mas eram Atacados Por todos Os lados Os homens De Israel Saíram Das cidades Cercaram Os por todos Os lados E os atacaram Eles os perseguiram E os alcançaram A leste De Jibeá Dezoito mil Benjamitas Foram mortos Os melhores Soldados Cinco mil Homens Viraram E fugiram Para o deserto Em direção A rocha De Rimom Mas os Israelitas Os alcançaram E os massacraram Ao longo Da estrada Os israelitas Continuaram A persegui-los E derrotaram Mais dois mil Homens Ao todo Morreram Naquele dia Vinte e cinco Mil soldados De infantaria Benjamitas Os melhores Do exército Armados Com espada Seiscentos Homens Escaparam Eles conseguiram Chegar até a rocha De Rimom No deserto E ficaram ali Quatro meses Os homens De Israel Voltaram Entraram Nas cidades E ali Mataram Todos os Benjamitas Que sobreviveram Todos os homens E animais Que encontraram Eles incendiaram Todas aquelas Cidades Juízes Capítulo Vinte e um Israel Havia feito Um juramento Em Mispah Ninguém Ninguém De nós Dará Sua filha Em casamento A um Benjamita De volta A Betel O povo Permaneceu Ali sentado Na presença De Deus Até a tarde Eles choraram Alto E lamentavam Ó eterno Deus de Israel Por que Aconteceu isso? Por que Estamos hoje Sem uma Tribo Inteira De Israel? Na manhã Seguinte Logo cedo O povo Começou A edificar Um altar Sacrificaram Ofertas Queimadas E ofertas De paz Os israelitas Perguntaram Qual das tribos De Israel Não compareceu Quando nos reunimos Na presença Do Eterno? Pois todos Tinham feito O juramento Solene De que Quem não Comparecesse A presença Do Eterno Em Mispah Seria morto O povo De Israel Continuava Lamentar Por Benjamim Seu irmão Eles diziam Hoje Foi eliminada Uma tribo De Israel Como Encontraremos Mulheres Para os que Sobreviveram Pois Juramos Ao Eterno Que não Daríamos Nossas filhas Em casamento A eles Alguém Perguntou Qual Das tribos De Israel Não esteve Perante O Eterno Em Mispah Descobriu-se Que ninguém De Jabes Gileade Tinha comparecido À Assembleia Quando conferiram A presença Do povo Não foi encontrado Ninguém De Jabes Gileade Então a comunidade Enviou Doze mil Dos homens Mais valentes Com esta ordem Matem todos Os moradores De Jabes Gileade Até mesmo Mulheres E crianças São estas As instruções Vocês deverão Matar todo Homem E toda Mulher Que já teve Relações Sexuais Mas poupem A vida Das virgens Foi o que Fizeram Eles encontraram Quatrocentas Moças Virgens Entre os Que viviam Em Jabes Gileade Que nunca Tiveram Relações Com o homem As moças Foram Trazidas Ao acampamento De Siló Na terra De Canaã Então a comunidade Mandou chamar Os benjamitas Que ficaram Na rocha De Rimon E propuseram Fazer as pazes Os benjamitas Vieram Os israelitas Deram as mulheres Que sobreviveram De Jabes Gileade Mesmo assim Não havia Mulheres Suficientes Para a quantidade De homens O povo Teve pena De Benjamim Porque o Eterno Tinha deixado De lado Aquela tribo Ficou faltando Aquela peça Nas tribos De Israel Os líderes Da comunidade Disseram Como encontraremos Mulheres Para o restante Dos homens Já que todas As mulheres De Benjamim Foram mortas Como manteremos Viva a herança Dos sobreviventes Benjamitas Como evitaremos Que a tribo Seja extinta Não poderíamos Dar nossas filhas Em casamento A eles Lembrem-se Os israelitas Fizeram um juramento Maldito aquele Que ofereceram Uma mulher A Benjamim Então Alguém lembrou Há um festival Ao Eterno Todo ano Em Siló Ao norte De Betel Logo a leste Da estrada Principal Que vai De Betel A Siquem E ao sul De Lebona Eles disseram Aos Benjamitas Vão E se escondam Nas vinhas Fiquem atentos Quando vocês Virem as moças De Siló Saírem Para as suas Danças Saiam Das vinhas Tomem Uma das moças De Siló Por mulher Depois Corram de volta Para o território De Benjamim Quando o pai E os irmãos Delas Vierem Nos acusar Diremos Tenham compaixão Deles Afinal Não viemos Lutar E matar Vocês Para conseguir Mulheres Para os homens Não se preocupem Vocês não serão Culpados Pois não deram Suas filhas A eles Foi o que Os benjamitas Fizeram Eles tiraram As moças Das danças Mulheres Suficientes Para a quantidade De homens Fugiram E voltaram Para o seu Território Eles Reconstruíram Suas cidades E viveram Nelas Dali O povo De Israel Se dispersou Cada um Voltou Para a sua Tribo E seu clã Cada um Para a terra Da sua herança Naquele tempo Não havia Rei em Israel As pessoas Faziam O que Bem Entendiam Então pessoal Após acompanhar Esse livro Maravilhoso Vai aqui Uma pequena Explicação Sobre ele O livro De Juízes Faz parte Do antigo Testamento Da nossa Bíblia Sagrada Ele relata Um período Tumultuado Na história Do povo De Israel Logo após A morte De Josué O livro Composto Por uma Série De narrativas Que Descrevem As lideranças De juízes Que eram Escolhidos Por Deus Para governar E libertar Israel Dos seus Inimigos O livro Começa Com a morte De Josué E a falta De um líder Centralizado Para guiar O povo Deus Ordena Que As tribos De Israel Conquistem A terra Que ainda Não haviam Sido Tomada Totalmente No entanto O povo De Israel Falha Em seguir Essas instruções Arrisca E acaba Se envolvendo Com as nações Pagãs Ao seu redor Essa interação Com as nações Vizinhas Leva o povo De Israel A se desviar Do culto De Deus Verdadeiro E a adorar Os deuses Pagãos Resultando Em punições E opressões Deus Então Levanta Juízes Para libertar O povo E liderar Israel Em tempos De crise Cada juiz É apresentado Em uma História Individual Onde Suas virtudes Falhas E conquistas São relatadas Alguns dos juízes Mais conhecidos Incluem Otiniel Eude Débora Gideão Jephter E também Sansão Esses juízes São levantados Por Deus Para conduzir Israel Em uma Batalha Contra Seus opressores Eles usam Habilidades E dons Especiais Para liderar O povo Muitas vezes Agindo como Profetas E mediadores Entre Deus E Israel Apesar De suas falhas Pessoais Eles são Instrumentos Usados Por Deus Para trazer Libertação Ao povo Então Esse ciclo Narrativo Dos juízes Geralmente Segue um padrão O povo de Israel Se desvia Da adoração De Deus Adora os Deuses Pagãos Sofrem Opressão E angústia Reclamam A Deus Por ajuda E Finalmente Deus levanta Um juiz Para libertá-los Após a libertação O povo Se arrepende E retorna A adoração A Deus Contudo Mas Eventualmente Recai No pecado Novamente Reiniciando Esse ciclo Que se torna Vicioso Embora As histórias Dos juízes Retratem Eventos Turbulentos E conflitos Sangrentos Elas Também Enfatizam A fidelidade De Deus Em cumprir Suas promessas E o poder Da libertação Que ele Proporciona Ao seu povo Quando eles Se voltam Para ele O livro De juízes Fornece Uma visão Fascinante Do período Da transição Entre a conquista Da terra prometida E o estabelecimento De uma monarquia Em Israel Com a ascensão Do rei Saul Ele mostra A necessidade De um rei justo E aponta Para a necessidade De um líder Que seja Fiel a Deus E ao seu povo Em resumo O livro De juízes É uma coleção De narrativas Que relatam A história De Israel Após a morte De Josué Descrevendo A liderança De juízes Escolhidos Por Deus Para libertar O povo Da opressão E trazê-los De volta A adoração A Deus Ele destaca A fidelidade De Deus E a importância Da obediência Ao seu comando Então pessoal Chegamos ao fim De uma explicação Após ouvirmos O livro De juízes E aí Gostou desse Conteúdo? Deixe seu like Se inscreva No nosso canal Compartilhe Comente Isso é muito importante Para que o nosso canal Continue a crescer Até a próxima Eu fico com Deus Tchau